O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Fui na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se então ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. O primeiro. Então, Jesus lhes disse. Em verdade, vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, são muitos os ensinamentos que o Senhor nos transmite hoje nesse diálogo que Ele tem com um grupo de anciãos, de pessoas que conheciam muito bem a Sagrada Escritura e que faziam pregação, dirigiam o culto e gostavam de julgar. Porque, geralmente, basta começar a dar os primeiros passos, é uma das primeiras tentações que nós sentimos, é de começar a se colocar como juiz, julgar um e outro, e nos esquecermos de nós mesmos, como se o progresso fosse algo que nós alcançássemos de uma vez por todas. E Nosso Senhor Jesus Cristo usa uma imagem, um exemplo, que é tão próximo da nossa realidade, é algo que, às vezes, nós experimentamos até quando éramos pequenos e ainda hoje, já adultos. Uma pessoa que conta muito em nossa vida, pede algo para nós fazermos, pai, a mãe, o esposo, a esposa. E, de imediato, no ímpeto, vem a resposta, não. Mas depois, repensamos, calculamos bem, percebemos que a resposta foi muito apressada, não foi justo, e aí, tomamos a decisão de realizar aquele pedido. Nosso Senhor Jesus Cristo usou essa categoria, que é algo bem próximo, bem próximo mesmo, para nos fazer compreender o que Ele espera de nós. O que é que Ele deseja de cada um de nós, homens e mulheres, que vivemos nesse tempo agora? Ele espera que nós façamos a sua vontade. Eu costumo sempre refletir sobre fazer a vontade do Pai, porque nós temos uma tentação a achar que fazer a vontade de Deus significa perder a nossa própria liberdade, ou nos deixarmos condicionar por Ele. Quantas vezes a interpretação que nós temos é essa? Se eu fizer a vontade de Deus, eu estarei abandonando a minha liberdade. Esse é o pensamento que motiva tantas pessoas a se afastarem da religião, a não buscarem os mandamentos, a não procurarem fazer a vontade que o Senhor expressa na Sua Palavra. Quando, na verdade, nós não percebemos que nós somos escravos das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Nós nos deixamos escravizar pelos nossos vícios. Nós nos deixamos escravizar por aquilo que a gente julga ser coisas boas para nós e, no entanto, não nos fazem felizes. Quando o Nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca essa imagem, essa cena de dois filhos, um que diz não, depois se arrepende e vai, o outro que diz sim, mas não põe os pés lá no trabalho, Ele quer nos alertar para um perigo muito grande. E qual é o perigo de vivermos a nossa fé só de aparência? Quem é que perde? Somos nós. Quem é que deixa de crescer vivendo uma fé só de aparência? Quem é que deixa de crescer? É Deus que não cresce? Deus não precisa crescer. Ele é Deus. Mas nós precisamos crescer. Quantas coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. A vaidade, a ambição. Tem gente que nunca se acontenta com o que tem, que é sempre mais. Uma sede de querer mandar, que é uma coisa absurda. Como se mandar nos outros fosse a razão de nós termos nascido. Ninguém nasceu para mandar em ninguém. Toda autoridade vem de Deus. E quem exerce a autoridade, Ele mesmo nos ensinou, deve fazer como um serviço e não como um privilégio. Porém, a vaidade é, sem dúvida alguma, uma das doenças piores que pode afetar o ser humano. A vaidade é algo que nos distancia do projeto de Deus. A vaidade nos impede de crescer na fé. A vaidade tira a nossa atenção da estrada que nós devemos percorrer. Queridos irmãos e irmãs, procuremos pensar sobre esse evangelho maravilhoso que o Senhor nos proporciona nessa terça-feira. Eu fiquei tocado quando li esse evangelho, pensando em quantas vezes nós nos julgamos melhores do que os outros, sem saber que o outro pode estar fazendo uma luta muito grande dentro de si. E por isso o Senhor fala que os publicanos, quem eram os publicanos? Eram aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras públicas. De modo particular, aqueles que arrecadavam o imposto para o governo de Roma. Por quê? Porque o povo sabia que eles arrecadavam para o governo e para si. Eram desonestos os publicanos. E também quem cometia outro tipo de delito. Porém, esses publicanos e também as prostitutas se arrependeram. Nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós lemos essa página, porque tem doido para tudo. E de repente pode ter um doido que diga que quem vive no pecado vai entrar no reino dos céus. Não, não é isso que nosso Senhor fala, não. Ele está dizendo que as pessoas que se convertem depois de ter levado uma vida de pecado, se convertem para valer. Enquanto que outras pessoas que não fazem pecados assim tão exagerados, não caem no pecado, na desgraça mesmo de uma vida imoral, às vezes ficam sempre em cima do muro. Não progridem e ainda impedem os outros de progredir. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Que cada um de nós, quem está aqui na Basílica, quem nos acompanha pela TV, possa refletir agora a qual tipo de irmão eu me assemelho. Aquele que diz sim, sim, eu vou e depois não vai. Ou aquele que a princípio é rebelde, mas depois repensa a sua maneira de agir e muda as suas atitudes. E muda por quê? Muda porque ama. Tem aquele episódio que o Evangelho nos traz daquela mulher que entrou na casa de Simão, que não é Pedro, na hora que Jesus estava sentado à mesa para poder fazer a refeição e aquela mulher quebra um vaso de perfumes e começa a chorar e as lágrimas delas são tão verdadeiras, são tão profundas que lavam os pés do Senhor e com os cabelos ela enxuga os pés de nosso Senhor. E alguém que está lá naquele jantar diz assim, esse homem não é um profeta. se ele fosse profeta sabia que tipo de mulher está tocando nos pés dele nesse momento. E o Senhor na hora repreende Simão que não é Pedro é um outro Simão e diz para Simão eu entrei na tua casa e tu não me destes o beijo de saudação enquanto que essa pecadora não parou de beijar meus pés. Eu entrei na tua casa e tu não derramastes óleo na minha cabeça enquanto que ela trouxe um perfume e derramou nos meus pés porque se achava indigna de levantar-se para derramar aquele perfume na minha cabeça. Tu não me oferecestes água para lavar as mãos enquanto que essa mulher com suas lágrimas lavou os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Por isso eu te digo que os pecados os muitos pecados que ela cometeu estão sendo perdoados porque porque ela se arrependeu realmente e porque ela amou muito amou o Senhor. É uma lição para todos nós queridos irmãos e irmãs não deixemos passar essas oportunidades que o Senhor coloca em nossas vidas ao invés de ficar julgando os outros nós temos uma capacidade incrível de ficar sempre julgando os outros vamos tirar esse costume pérfido esse costume imundo da nossa vida de ficar julgando os outros porque ficar sempre esperando o mal dos outros sempre torcendo para e fofoca meu Deus do céu a sociedade hoje só não vai melhor não é por causa da crise financeira não é por causa da fofoca é muita fofoca gente e toda vez que a gente fala na igreja fica assim todo mundo e tal mas depois na prática a gente esquece isso nós precisamos renunciar a essas coisas que não nos edificam que não nos constroem nós precisamos renunciar a tudo isso sabe quantas vezes a gente percebe coisas que chegam e são maquinações do encardido do demônio chegam ao nosso conhecimento e aí a gente acha não deixa eu colocar mais um brilho aqui uma moldurazinha para poder passar adiante porque aí passa mais bonito aí aumenta e vai passando e vai passando e manda para outro e fala para outro e tal o que é que aquilo melhora a tua vida e a vida do outro que está sendo falado não melhora nada agora se quando chega ao nosso conhecimento uma situação desagradável feia nós dobramos os joelhos vou já rezar um terço por essa pessoa nós estamos ganhando o céu para nós e estamos pedindo arrependimento para aquela pessoa que errou será que é tão difícil mas não a língua coça que é uma miséria é horrível e a palavra de Deus ela nos orienta a fazer toda uma outra coisa a não ficar julgando os outros a não ficar julgando ninguém a não ficar pensando hum esse aí essa aí pra que isso pegue um espelho carregue um pedacinho de espelho no bolso e quando for pensar no mal do outro coloca a tua cara na frente e diga esse aí hum essa aí seria muito honesto da nossa parte se nós fizéssemos isso porque nós precisamos mudar nós precisamos mudar a nossa maneira de ser é necessário transformar a nossa vida nos deixar modelar pela palavra de Deus quantas pessoas que já fizeram a novena de Natal aqui na paróquia de Nazaré começou antes pra poder possibilitar um número maior de pessoas quantas pessoas que estão começando hoje vão começar amanhã peçamos a Deus essa graça de nós sermos mais preocupados com o nosso progresso pra que a gente possa mudar primeiro antes de ficar pedindo a mudança dos outros ou exigindo a mudança dos outros é necessário que cada um comece a cuidar melhor de si isso não é egoísmo porque fofoca não é altruísmo fofoca é maldade é destruição o fofoqueiro ele vai de noite pra casa com a consciência pesada de não ter feito nada de positivo durante o dia só maldade e como é que pode dormir como é que pode ser feliz como é que pode ser alegre não é alegre nunca e já vai preparando porque depois de tanta tristeza aqui porque não quis mudar ainda vai enfrentar aquilo que no evangelho de domingo nós ouvimos com muita atenção que o senhor virá com a pá e vai separar o trigo da palha o trigo que é bom ele colocará no seu celeiro que é o céu a palha que não presta pra nada será jogada num fogo que não se apaga eu não sei o que a gente faz quando escuta um evangelho desse eu acho que a gente imagina a historinha da chapeuzinho vermelho papai noel os duendes e as fadas e tal aí coloca a mesma história do fogo que não se apaga na mesma condição lá da historinha isso é fábula nosso senhor Jesus Cristo contou pra poder assustar os outros é não nós ouvimos bem direitinho que o senhor recolherá o trigo e colocará no seu celeiro e a palha ele colocará em um fogo em um fogo que não se apaga vamos nos esforçar pra ser trigo porque eu tenho pena da palha seja louvado nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado de novo e e e e e